E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje a gente vai começar uma série sobre um assunto que tem um significado muito especial para mim. A gente vai começar a falar sobre o Imex, depois eu conto um pouco mais sobre essa minha relação afetuosa com o Imex. Mas antes disso, eu preciso agradecer aos nossos amigos Choride, Vinícius, o professor Paulo Cretcheu e o Simplex por me ajudarem aí no final de semana a elaborar melhor a forma como eu deveria abordar o Imex com vocês. Tanto nesse vídeo mais introdutório, quanto nos próximos vídeos da série, ok? Então, muito obrigado a vocês por essa força, por mais essa força. Eu também preciso pedir a você que está aí assistindo, que não se esqueça de deixar o seu like. Deixa logo o like, ou então se você não gosta do nosso trabalho, dá um dislike, também ajuda a promover o nosso trabalho. E se você não for inscrito, considere fazer a sua inscrição aqui no YouTube. Se você puder também, deixe o seu comentário, porque o comentário também gera mais visibilidade para o nosso trabalho. E é claro, você também pode ativar aqui as notificações, o famoso sininho, para ficar sempre por dentro dos nossos lançamentos. Isso aí já ajuda muito, mas se você quiser e puder, também é possível contribuir para o nosso trabalho através de doações pelo PicPay, pelo PayPal, pela nossa chave Pix. Ou então, se você puder e quiser, através de contribuições regulares, mensais, pelo Apoia-se. Os links para esse tipo de apoio também estão na descrição do vídeo, ok? Mas isso é só se você puder e quiser. Bom, mas chega de papo, porque tem muito assunto pela frente. Vamos ao que interessa. Apesar de ser mais conhecido como um editor de textos, o IMEX é muito mais do que isso. Na verdade, uma definição ainda simplificada, mas que é um pouco mais precisa, é aquela que diz que o IMEX é o interpretador de programas escritos numa linguagem que é um dialeto, uma variante da linguagem LISP, o IMEX LISP ou ELISP. Um desses programas que vem integrado ao IMEX, não por acaso, é um editor de textos. Um editor de textos que está ali, primordialmente, para escrever scripts nessa linguagem, no ELISP. Mas que também serve de uso geral e até para escrever programas em outras linguagens, em outras linguagens de programação. Como o próprio IMEX é o interpretador da linguagem ELISP, é possível escrever programas que vão facilitar o trabalho de escrever programas, que vai facilitar o trabalho de organizar a produção de qualquer tipo de conteúdo. Então, ele acaba sendo um ambiente integrado, tanto de produção quanto de desenvolvimento. Uma coisa que eu não posso e nem vou fazer é dizer para você os motivos para usar qualquer coisa, muito menos o IMEX. Mas, se você quiser, eu posso falar dos meus motivos, das razões pelas quais eu decidi investir tempo e esforço para aprender a usar uma coisa que é tão diferente de tudo que a gente tem por aí. Tanto para editar textos, quanto para trabalhar no desenvolvimento de programas. Como eu disse lá no começo, eu tenho uma relação meio afetiva com o IMEX. Tem a ver com a minha descoberta do GNU e do Software Livre lá no começo dos anos 2000. Mas, por conta das minhas limitações de tempo, eu trabalhava com outras coisas na época, desde design a desenvolvimento de sites. Enfim, era um universo totalmente diferente da minha vida na época. E eu acabei adiando esse momento de dar a atenção que o IMEX merecia. Foi só lá por 2019, a coisa de dois anos, dois anos e pouco, que eu resolvi me dar outra chance de aprender a usar o IMEX. E quais eram os meus motivos na época? Fora esse lado afetivo, o lado da descoberta. No geral, eu já sabia que o IMEX podia me oferecer um ambiente integrado para a produção e organização dos conteúdos, que eu estava começando a fazer aqui para o canal, também lá no blog que eu tinha. Enfim, também poderia me ajudar a organizar o conteúdo e até a agenda das minhas aulas, das aulas dos nossos cursos aqui. E fora que o IMEX também me oferecia um ambiente integrado para desenvolvimento de software. Além disso, o IMEX pode ser usado tanto na interface gráfica quanto no terminal. E o uso nos dois ambientes é tão consistente, é consistente o suficiente para que a gente nem sinta quase que se está trabalhando no terminal ou na interface gráfica. E como o foco do meu trabalho, a minha principal atividade é muito ligada ao Shell do GNU, essa é uma característica que eu diria que é até fundamental para o meu caso. Fora isso, eu sou um escovador de bits assumido, né? E eu simplesmente não posso aceitar que um programa me diga como trabalhar. Eu detesto interfaces e programas, de uma forma geral, que imponham para mim uma forma de trabalhar. O que vocês chamam por aí de fluxo de trabalho. Para mim, eu é que tenho que dizer para o programa como ele vai trabalhar e não o contrário. E o IMEX é altamente ajustável às minhas necessidades. E pelo lado até mais estético, pelo lado da perfumaria, ele se adapta muito bem. Ele atende muito bem a minha necessidade de ajustar o visual aos meus gostos e aos meus caprichos. Agora, acima disso tudo, o IMEX é uma ferramenta GNU e isso para mim já seria motivo suficiente para merecer o meu esforço. Quando eu retomei o meu interesse em aprender a usar o IMEX, eu cometi dois erros que atrapalharam muito o meu aprendizado. Pelo menos, observando hoje, olhando para trás, olhando em retrospectiva, eu vejo que foi um erro tentar mudar o IMEX, mudar a aparência, mudar os atalhos, enfim, antes mesmo de saber o que ele era e o que ele poderia me oferecer. Na verdade, o que eu fiz foi tentar transformar o IMEX em um mero editor de textos, uma mera IDE, parecida com aquelas outras com que eu já havia trabalhado, aquelas que eu conhecia. O que é sempre uma péssima ideia quando a gente quer aprender alguma coisa nova. O meu segundo erro foi me deixar seduzir pelas duas distribuições do IMEX que surgiram recentemente, ficaram muito famosas, que são o Space Max e o Doom Max. Apesar delas também trazerem funcionalidades muito interessantes, o apelo que chamou mais a minha atenção foi o visual. E não teria que lidar com essa imagem aqui que nós temos, essa tela branca que parece uma página web mal feita, ou uma página web dos anos 90 e não se parece em nada com um editor de texto ou uma IDE ou algo tão poderoso quanto o IMEX de fato é. Então, a gente tem que combinar. Esse visual é assustador. E você ter a possibilidade de trabalhar com algo que já vem bonitinho ali, montadinho para você, né? E você cortando a etapa de saber como que é feita uma configuração no IMEX, mas antes disso até, como é que você faz o básico, o essencial no IMEX, é muito tentador, né? Então, por conta dessas decisões ruins, eu acabei adiando o contato com aquilo que o IMEX tinha de melhor para me oferecer. E foi só recentemente que eu resolvi permitir que o próprio IMEX se apresentasse para mim, da forma como ele é. E apesar de eu ainda não estar utilizando o IMEX em todo o seu potencial, o objetivo dessa série é compartilhar com vocês aquilo que eu estou descobrindo, aquilo que eu já descobri e aquilo que eu sei que já facilitou bastante a minha vida. Para aprender a usar o IMEX de uma forma eficiente, eu sugiro que você se concentre em aprender primeiro como abrir e fechar o IMEX. É óbvio, né? Apesar de que, para muitos, e eu estou chegando a essa mesma conclusão, quando você abre o IMEX, você não vai fechar nunca mais, porque dá para fazer tudo no IMEX. Tudo que você faria no seu computador, com o seu ambiente gráfico e com diversos programas, você acaba tendendo a fazer tudo com o próprio IMEX. Eu estou começando a sentir essa necessidade e a realidade desse tipo de afirmação. Dá para você morar no IMEX, ok? A segunda coisa é você se habituar a utilizar o IMEX sem recorrer aos menus e as ferramentas. Observe, aqui nessa interface nós temos um menu suspenso, nós temos uma barra de ferramentas e temos aqui essa barra abaixo, que se chama Mode Line, com algumas informações, essas sim são bastante úteis, mas que também é clicável. Então você também poderia executar algumas ações por aqui. Mas o nosso objetivo, num primeiro momento, ou pelo menos o que eu descobri ser mais eficiente para o meu caso, e talvez seja para você também, é me concentrar a ver o IMEX como um editor de texto, num primeiro momento em que eu abro e eu tento utilizar para escrever os meus textos, para editar os meus textos, nem que sejam textos de exemplo, textos de teste. Porque eu acabei observando que no fim das contas, 99% do trabalho vai ser em cima de edição de textos. Mesmo que seja para fazer alguma coisa mais avançada, ou utilizar um recurso mais avançado, esse recurso será aplicado à edição de textos. Então o foco em aprender a movimentação mais básica na edição de textos, para mim, é o melhor caminho. Depois disso, a gente começa a pensar em customização. Aliás, ainda nesse vídeo, eu vou mostrar algumas customizações que vocês podem fazer, para tornar um pouco mais agradável o trabalho aí de habituação com o ambiente de trabalho do IMEX. Mas essas alterações que nós vamos fazer não serão permanentes. O objetivo é que no final das contas, você acabe percebendo que os recursos que você vai utilizar para fazer essas customizações temporárias, são os mesmos que você terá que aplicar depois em um arquivo de configuração, para que elas sejam permanentes. Então, o fato de você já se habituar com aquilo que deve ser utilizado para modificar a interface, já vai facilitar, num segundo momento, nos nossos próximos vídeos, inclusive, a transformação do IMEX, através de um arquivo de configuração. Então é muito importante que você se concentre, neste momento, na edição de textos, ok? Para facilitar o seu treinamento, eu criei um texto aqui, que eu chamei de mapa, né? É o mapa dos atalhos mais essenciais para você se virar numa ótima no IMEX. E você vai reparar que não são muitos atalhos e que existe uma certa lógica entre eles, ok? Observa aqui comigo, se a primeira parte são ações essenciais para manipular arquivos de texto. Todas aquelas que você encontraria em qualquer menu de qualquer programa para fazer o seu trabalho de edição. E eu já resumi aqui, nessa arvorezinha, né? Nesse meu mapa mental, qual é a relação entre esses atalhos. Também tem aqui os atalhos mais essenciais para a navegação pelo texto, a movimentação do cursor pelo texto. Observe que no IMEX, você pode utilizar as mesmas teclas de movimentação que você utilizaria em qualquer outro programa. Veja, as setinhas, você pode utilizar as teclas das setas de direção para movimentar o cursor ao longo do texto. Você também pode utilizar teclas como Home, End e algumas outras combinações com o Control para ter o mesmo efeito que você tem em outros editores. Agora, se o objetivo é entender o jeito do IMEX de fazer essas coisas, se você quiser dedicar um tempo maior também para conhecer os atalhos do IMEX, aqui estão os atalhos. As combinações de teclas sugeridas pelo próprio IMEX para que você tenha um trabalho, vamos dizer assim, mais ergonômico, ok? Porque em tese e toda essa geração de editores, como o VI, o VIM, o IMEX, até hoje existe essa ideia de que se você se concentra, se você concentra as suas ações na parte principal do teclado, se você não tem que se deslocar para pegar o mouse ou então para chegar na parte das setas do teclado, você vai ser mais produtivo, vai sofrer menos lesões de repetição e dessa forma o seu trabalho será mais eficiente. Eu já digo o seguinte, muitos dos atalhos do IMEX são pensados para um teclado que não é o nosso teclado ABNT e isso pode causar alguma estranheza, porque você não vai entender como algo que poderia ser tão simples acaba se tornando tão complicado de você se acostumar a digitar num teclado brasileiro, mas tudo isso também é customizável. Então a gente pode otimizar essas coisas se for do interesse de cada um. Além disso, nós temos outras operações de teclado que são bastante comuns, como refazer e desfazer ações, como selecionar, como mandar alguma seleção para a área de transferência, o famoso copiar e colar, como que isso é feito no IMEX, está tudo aqui nesse nosso mapa de atalhos, tem a verificação ortográfica também, o IMEX faz verificação ortográfica e também eu mostro aqui como fazer isso. E aqui por último, não exatamente atalhos, então o prefixo e as instruções que você deve buscar para fazer as pequenas alterações que eu mencionei agora há pouco. Isso daqui não será permanente e será o suficiente para tornar o seu treino mais agradável. Depois que você instalou o seu IMEX, e aí cada distribuição GNU tem a sua forma de fazer isso, você já tem o IMEX instalado, provavelmente o seu ambiente gráfico deve ser capaz de apresentar no menu a opção de abrir o IMEX, pelo menos da forma gráfica. Aqui no meu caso, eu utilizo o I3WM que não tem o menu, o meu menu é provido por um programa chamado ROF, e eu executo o ROF e já começo a digitar o que eu quero. Então eu vou digitar IMEX e repare que eu tenho aqui IMEX GUI e IMEX Terminal. Esse terceiro aqui, esse terceiro lançador, fui eu mesmo que criei, até para fazer essa série de vídeos, onde eu preciso do IMEX sem as minhas configurações para a gente poder trabalhar com essas coisas juntos. Mas você deve ter esses dois lançadores aí no seu menu, o IMEX GUI e IMEX Terminal. O GUI a gente utiliza para abrir o IMEX na interface gráfica. Se por acaso, eu não vou lançar, porque já está lançado, deixa eu mostrar para vocês, eu já tenho aqui o IMEX em funcionamento, vocês estão vendo desde o início do vídeo, mas se for o caso de você não ter o lançador, você pode digitar aqui IMEX e dar um Enter, aqui onde? No terminal, né cara pálida. Você pode abrir um terminal ou qualquer outro programa que você utilize para lançar outros programas, para executar outros programas e teclar IMEX, Enter. Ok? No caso específico da interface do terminal, a gente coloca ainda a opção NW. No Window, traço NW, vai abrir a versão do IMEX para o terminal. Então, dando Enter, veja. Neste caso aqui, repara que eu já estou abrindo o IMEX com as configurações que eu apliquei ao meu IMEX. Não esse que eu estou mostrando para vocês lá na outra área de trabalho. Repare que está bem diferente. Eu vou sair do IMEX, a gente sai do IMEX com o atalho. Veja lá no mapa, Ctrl X, Ctrl C. Veja, terminou, facinho, né? Mas se eu quiser ter aquela mesma configuração, ou melhor, se eu quiser ter o IMEX sem aquelas configurações, sem as minhas configurações pessoais, eu coloco aqui, NoInitFile. Isso faz com que o IMEX seja carregado sem qualquer configuração prévia. Então, veja. Essa aqui é a versão do IMEX assim que ele é instalado. Tem o mesmo conteúdo, inclusive, nessa página inicial. Vamos chamar assim por enquanto. Nessa página inicial que você encontra aqui no modo gráfico. Então, é assim que a gente abre e fecha o IMEX, tanto aqui no modo gráfico, quanto lá no terminal. Quem já está acostumado a utilizar editores de texto que funcionam no terminal, já deve estar familiarizado também com alguns dos termos que a gente utiliza para conceituar elementos do IMEX. Conceitos como buffers, janelas, frames, que são um pouco diferentes daquilo que a gente encontra em editores de texto gráficos. Lembrando que o IMEX é muito mais do que um editor de textos, a gente tem aqui toda uma terminologia voltada para este ambiente integrado de produção e desenvolvimento. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ver é o conceito de arquivo. E não há diferença nenhuma do conceito de arquivo para qualquer outro contexto. Arquivo é arquivo, é o local, o nome e o local onde você guarda, onde você salva dados. A diferença vem no momento seguinte, porque quando você abre um arquivo no IMEX, você está capturando o conteúdo deste arquivo e enviando para um espaço onde o trabalho efetivamente é realizado, chamado de buffer. E é por isso que a gente fala tanto em manipular buffers no IMEX. Isso também acontece com editores como o Viay, o Nelvin e outros tantos que têm a sua origem no terminal. Os editores que já nasceram gráficos ou que já nasceram já dentro daquelas simplificações daquele outro sistema operacional, aquele sistema das janelas, já descartam essa terminologia, achando que com isso vão tornar a vida do utilizador mais fácil e na verdade vai tornar a vida desse utilizador mais dependente de recursos que o próprio fabricante desse sistema operacional quer empurrar para as pessoas como se fosse o melhor e o mais fácil. Aqui a gente está utilizando uma terminologia bastante universal. Bom, e como que a gente faz então para abrir um arquivo e transferir os dados desse arquivo para um buffer, onde nós vamos trabalhar depois com um arquivo para editar um texto, enfim, utilizando o IMEX. E eu vou fazer aqui uma pequena alteração para vocês verem como é interessante o trabalho aqui com o IMEX. Eu quero mudar a fonte, então eu vou executar um dos atalhos que está naquele nosso mapa, que é o ALTX, M significa ALT, é META ALT, no caso dos nossos teclados, seguido da instrução que me interessa no momento, que é SET FRAME, olha só, com o TAB ele autocompleta, FONTE, e eu vou colocar, vou dar ENTER nesse momento, e vou colocar INCONSOLATA, e já vou colocar de um tamanho bastante interessante para a gente, eu acho que é o suficiente o 18, vamos ver. Eu acho que já ficou legível o suficiente para vocês. Mas enfim, voltando ao que eu estava dizendo, nós temos aqui um buffer, o buffer chamado Gnu IMEX, e dá para a gente ver isso aqui na MODELINE, na linha de modos, né? Esse Gnu IMEX é apenas um dos buffers que está aberto nesse momento no nosso IMEX. Também existe um atalho lá no nosso mapa, que é o CTRL-X, B, que permite que a gente mude o buffer em uso, o buffer que está sendo exibido neste momento no IMEX. Se eu der um TAB aqui, abre-se uma lista também dos buffers abertos, vocês vão ver que existe, além do próprio Gnu IMEX, que é onde nós estamos, os possíveis complementos são, Completions, Messages e Scratch. Esses outros buffers estão à minha disposição, sem eu precisar abrir nada. E repara que quando eu pairo o cursor do mouse sobre esses nomes, eles também são clicáveis, eu poderia clicar aqui. Mas veja, nós estamos tentando não utilizar o mouse, e dentro do possível, tentar utilizar apenas os atalhos do próprio IMEX. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente digitar Scratch, e dando TAB, ele já completa para mim, basta dar Enter, e eu já estou em outro buffer que é chamado de Scratch. Esse buffer não fui eu que abri, o próprio IMEX já disponibilizou para mim um buffer que ele chama de Scratch. Scratch é o quê? Rascunho? É um rascunho, eu posso fazer aqui anotações e tudo mais, mas a característica principal desse buffer chamado Scratch é que ele não é salvo no momento que você sai do IMEX. Na verdade, o IMEX nem vai perguntar se você quer salvar o que você escreveu aqui. Ele é utilizado para pequenas anotações momentâneas, então você vai escrever aqui teste, ok? Ou então para avaliar expressões da linguagem Lisp. Então essa é a principal finalidade do Scratch. Você quer ver algo, como funciona um código, você quer testar um código escrito em Lisp, você vem aqui, escreve esse código e executa um determinado atalho que vai permitir a execução tanto do buffer inteiro, de tudo que houver escrito no buffer, quanto apenas de uma das linhas do buffer em que você estiver com o cursor. Então isso tudo é possível fazer no IMEX. Mas nós não vamos fazer nada disso. O que nós vamos fazer hoje aqui é ver como que você pode criar novos buffers a partir da abertura de arquivos, ou então como você pode modificar o buffer que contém aquilo que foi lido de um arquivo que você informou e assim por diante. Isso é o que interessa para a gente nesse momento. São aqueles procedimentos que a gente chama de abrir arquivo, salvar arquivo, salvar arquivo com outro nome, fechar um arquivo, navegar entre vários arquivos abertos. Isso tudo é feito com a manipulação dos comandos de abertura de arquivos e de buffers. Por que um buffer, na verdade, quando você abre um arquivo, na verdade, você só está abrindo um buffer e associando esse buffer a um arquivo de origem. É basicamente essa a ideia. Se eu quiser voltar lá para o buffer da minha página inicial, o buffer chamado GNU IMEX, vamos fazer novamente aqui o CTRL-XB, vou dar um TAB, olha lá, agora eu tenho o GNU IMEX como uma das opções de complemento e eu vou começar a digitar, ó, GNU TAB IMEX, completou para mim, dei ENTER e eu voltei para a página inicial, para o buffer inicial. Vamos usar o termo correto agora. É o buffer inicial, chamado de GNU IMEX. Como eu abro, então, um arquivo? Eu vou tentar abrir aqui o nosso mapa mental, o nosso mapa de atalhos, né? Então, olha, para abrir um arquivo existente, a gente usa o comando FIND. FIND, letra F, vai ser fácil de lembrar. E o atalho é CTRL-X, que é um prefixo, e depois CTRL-F. Repara que ali embaixo, ó, FIND FILE, apareceu ali para eu digitar esse caminho. E esse meu arquivo do mapa de atalhos está em GITs, porque eu já publiquei lá no GIT, para vocês poderem baixar. IMEX, e eu posso autocompletar, eu estou teclando o TAB, ele completa para mim um caminho. E o nome do arquivo é MAPA.TXT, também completou para mim. Aí eu dou ENTER, e aqui eu tenho um novo buffer com o conteúdo do arquivo que eu abri. e associado a esse arquivo. Veja, MAPA.TXT está aqui. Aliás, eu vou mostrar para vocês, mas eu sugiro que vocês não façam isso. Quando você paira o cursor do mouse sobre os elementos aqui da sua mode line, também existe a opção de executar algumas ações. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo, eu vou para o buffer anterior. Se eu clicar com o botão direito, eu vou para o buffer seguinte. Assim eu posso também, com o mouse, circular entre os buffers abertos. Eu só vou fazer para efeito de demonstração, mas eu não recomendo que você faça isso. Veja, cliquei, fui para o buffer inicial. Cliquei, voltei aqui para o scratch. Tudo com o botão esquerdo. Completions, que também abriu um buffer para poder mostrar para a gente os possíveis complementos. Mensagens, olha, dá para a gente ler o que está acontecendo com o Imex enquanto ele é executado. Isso pode ajudar a gente a descobrir causas de problemas, porque o Imex é um programa e programa é algo que é feito para dar problemas. Então, a gente tem aqui as mensagens que podem nos ajudar a descobrir causas de problemas. E existem algumas outras específicas, alguns outros buffers que são abertos também com erros específicos. Mas eu cliquei uma última vez e eu voltei para o buffer mapa. Como eu faria isso, como eu faria essa navegação pelos buffers, essa circulação, sem clicar? Basicamente, olha aqui, no próprio mapa está dizendo prefixo Ctrl X, que é o que eu venho utilizando desde o início. Aí, ó, tem manipulação de arquivo, opa, buffer. Buffer, circular, buffer anterior, olha aqui, ó. É simplesmente Ctrl X e a setinha para a esquerda. Para o próximo buffer, é Ctrl X e a setinha para a direita. Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Ctrl X, soltei o teclado, vou pressionar agora a tecla da seta para a esquerda. Ctrl X, soltei o teclado, seta para a direita. Assim, eu circulo entre os buffers. Se eu quiser ver a lista de buffer, eu já fiz isso aqui várias vezes. Ctrl X, soltei o teclado, teclei B e ali embaixo. Basta dar um tab para eu ver as opções que eu tenho para completar esse meu comando. É assim que as coisas funcionam no IMEX. Tudo muito auto-explicativo, tudo muito cheio de ajudas e de várias formas de você chegar ao mesmo resultado. Aí eu quero cancelar, isso é muito importante. Eu comecei aqui a teclar o exemplo para você, mas eu quero cancelar, porque isso foi só uma demonstração. Como eu faço? Tem um atalho Ctrl G. O Ctrl G, repare que aqui virou Quit, cancela os comandos iniciados a partir de atalhos. Vamos aproveitar esse buffer aberto aqui, que é o nosso mapa, e vamos dar uma olhadinha em outros dois conceitos que são importantes para a gente. Arquivo e buffer eu acho que já ficou claro, mas o IMEX também permite que a gente trabalhe com janelas. Janelas são, dentro dessa seção do IMEX, que está em execução, eu posso dividir essa minha área visual em várias partes, em vários containers. E esses containers serão as janelas. Então, por exemplo, com o atalho Ctrl X, 2, eu crio uma janela abaixo daquele buffer onde eu estou trabalhando. Agora, eu tenho o mesmo buffer carregado em duas janelas. E por isso que janela é um conceito diferente de buffer. Uma janela é apenas uma moldura interna que a gente tem para exibir buffers. Os buffers não são, eu não estou criando um outro buffer. Essa é a noção que você precisa desenvolver. Janela é isso. Eu poderia também, o meu cursor ainda está na janela de cima, eu poderia criar uma janela ao lado dessa, onde eu estou visualizando o buffer acima. E aí eu faria Ctrl X, soltei o teclado, 3. Eu estou falando assim, soltei o teclado, para você entender que você não vai ficar segurando o Ctrl X e depois segurando o Ctrl ainda, apertar o 3. Existe essa possibilidade, mas não é o caso. Por exemplo, quando nós abrimos o arquivo, era Ctrl X, Ctrl F. Nesses outros comandos é Ctrl X e apenas uma tecla sem modificação nenhuma. Mas voltando aqui às janelas, repara que agora eu tenho três janelas e todas as três janelas estão exibindo para mim o conteúdo do buffer mapa.txt. E se eu quiser ir para outra janela e mudar essa situação, eu utilizo o atalho Ctrl X e o de outro, other. E com isso eu circulo entre as janelas. Agora eu estou na janela acima à direita. Se eu pressionar de novo, Ctrl X, O, repara, eu fui para a janela abaixo. Se eu fizer novamente, voltei para a janela onde eu estava. Então, eu posso usar o Ctrl X, O e o Ctrl X, B em seguida para mudar o buffer que é exibido na janela. Eu vou aceitar o default que está me dizendo aqui embaixo em azul, GNU e MAX. É o que eu vou fazer. Para isso, basta dar um Enter. Olha lá. Para aceitar a sugestão ali do comando, basta dar Enter. Tá certo? Então, agora eu estou com outro buffer, o buffer inicial. Usando o Ctrl X novamente, eu vou para a janela de baixo e aqui eu vou abrir o Scratch, por exemplo. Ctrl X, B, Scratch. Ah, já estava até definido como padrão. Olha só que interessante. E basta dar Enter e agora eu tenho três janelas, cada uma exibindo o buffer. Aí eu quero me livrar dessa janela aqui, onde eu estou trabalhando com o Scratch, o meu rascunho. O que eu faço? Ctrl X, Zero, eu elimino a janela em que está o meu cursor, a janela corrente. Isso afeta o buffer de forma alguma. A janela é apenas uma divisão da interface para que haja a exibição de um buffer. Então, o zero aqui simplesmente fecha a janela. O meu cursor agora está aqui na janela da direita, o GNU e MAX, o buffer inicial. Se eu quiser abrir novamente o buffer nessa janela, o buffer do Scratch, do meu rascunho, Ctrl X, B de bola. O padrão já está ali, Scratch inclusive. E está lá, bonitinho o Scratch, do jeito que eu deixei. Agora, eu tenho a possibilidade ainda, deixa eu dar um Ctrl X, O para circular para a janela do nosso mapa. Olha o cursor piscando aqui à esquerda. Eu posso ainda eliminar todas as janelas, as outras janelas que estão abertas no momento, menos aquela onde eu estou, onde está o meu cursor. E para isso, eu faço o Ctrl X, 1. Ok? Então, esse é o conceito de janelas. Não se preocupem em lembrar dos atalhos que eu estou digitando aqui, porque além deles estarem sendo exibidos aqui no vídeo, repara, olha, está tudo aqui à vista. Você tem ainda como baixar esse arquivo lá do meu repositório. E o link está na descrição, ok? Tudo bastante explicadinho para que você não se perca na hora de treinar o uso do IMEX. Para completar essa série de atalhos que a gente inicia com o prefixo Ctrl X, eu só quero dizer o seguinte. Eu fiz alguma alteração aqui no meu mapa, né? Eu, na verdade, eu não fiz nenhuma. Vou fazer uma agora, ó. Eu vou com o cursor lá para cima e eu vou fazer isso com o Alt, Shift e sinal de menor. Então, meu cursor já foi para o começo do documento. Aí eu vou dar Enter, Enter e eu vou escrever aqui em caixa alta, mapa de atalhos, ok? Então, eu criei o meu mapa de atalhos, eu mudei o título e tal. Repara que aqui na modline eu tenho dois asteriscos agora. O primeiro asterisco está dizendo que esse buffer contém o texto de um arquivo que eu posso escrever. Ele é escrevível segundo a mensagem que aparece quando eu pairo o cursor sobre o primeiro asterisco. Quando eu pairo sobre o segundo asterisco, eu tenho a informação de que o meu arquivo foi modificado. E se ele foi modificado? E essa modificação aconteceu apenas no buffer, o que significa que não foi passada ainda para o arquivo original, para o arquivo de onde essas informações foram lidas. Então, o que eu preciso fazer é salvar. E salvar, como a gente pode ver aqui, é uma das operações possíveis a partir do atalho CTRL-X, do prefixo CTRL-X. E fazendo então CTRL-X, continuei segurando o CTRL e apertei agora o S, ou seja, CTRL-X, CTRL-S. Ali embaixo tem a mensagem, route tal, 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 escreveu no arquivo mapa.txt. Agora as minhas alterações estão salvas e repare que eu não tenho mais asteriscos também na minha modline. O arquivo continua sendo escrevível, mas ele não foi modificado, então não tenho nenhuma indicação aqui visual sobre a necessidade de salvar o arquivo. Outra coisa que eu poderia fazer é salvar o arquivo com outro nome. Então, repara, CTRL-X, que é o prefixo, CTRL-W. Salvar como? Vamos fazer um backup aqui desse meu mapa TXT com CTRL-X, CTRL-W. Agora eu vou ter que dar um outro nome. Eu vou colocar inclusive na minha pasta pessoal. Vou chamar de mapa, deixa eu colocar aqui em caixa baixa, né? Mapa-teclas-emex.txt. Então, agora, quando o teclar é Enter, além do arquivo ter sido criado lá na minha pasta pessoal, o nome do arquivo associado ao conteúdo desse buffer não é mais mapa.txt. É exatamente esse arquivo que eu acabei de criar. Então, o buffer agora não está mais ligado ao arquivo original. Isso aqui, o importante é você ver os atalhos, porque é exatamente o que acontece com qualquer editor de texto, mesmo aqueles que não chamam o buffer de buffer. Por exemplo, se você pensar no Dini ou no Atom, você vai chamar de aba, mas aba é nada mais nada menos, cada aba desses editores de texto modernos é nada mais nada menos do que um buffer que está sendo disponibilizado para você trabalhar, fazer alterações no conteúdo do seu arquivo, para só depois mandar isso para, efetivamente, o arquivo. Ok? Bom, continuando aqui, eu tenho algumas outras operações com os buffers, né? O Ctrl X B, nós já vimos, que é aquele onde a gente escolhe o buffer que nós queremos carregar em uma janela. Agora, tem um outro também, que é o menu de buffers, e funciona mais ou menos da mesma forma. Eu vou executar aqui, tá? Eu vou teclar Ctrl X e agora, em vez de B, é Ctrl B. E repara que abriu para mim um menu, tá? Esse menu é um menu meio estranho. Para eu utilizar esse menu, eu preciso ir para essa nova janela que foi aberta. Então, eu faço Ctrl X O, aí eu posiciono o cursor numa das linhas, por exemplo, eu quero ir para o buffer Scratch, teclo Enter. E aí, nessa nova janela, eu tenho um outro buffer. Ou seja, houve a criação de uma nova janela, onde um outro buffer foi aberto. Então, é uma outra forma de você trabalhar com buffers e janelas. E aqui, para fechar, é a mesma coisa. Ctrl X 0, eu fechei essa janela que estava com o meu cursor. Muito bem. Falta um outro conceito. E aqui, ó, daqui dessa lista, eu só preciso mostrar para vocês, daqui a pouquinho, a diferença entre destruir uma janela e matar o buffer. Mas eu queria mostrar uma outra coisa antes, que é o último conceito que falta, que é o conceito de frames. Buffer é aquilo que carrega temporariamente o conteúdo do meu arquivo, ou o conteúdo do meu trabalho, para que eu possa fazer modificações, escrever, etc. Executar, inclusive, instruções em Elisp. Janela é a moldura, é a divisão da interface onde os buffers são carregados. Já os frames são divisões, são janelas aí no sentido de janela da interface gráfica. A janela do terminal, a janela do navegador, a janela do editor, enfim. No caso do frame, eu tenho instâncias, eu posso criar instâncias, novas instâncias do Emacs, mas que estão, que fazem parte da mesma sessão. Então, veja só, eu tenho aqui o mapa teclas Emacs aberto. O que eu vou fazer, e antes disso, eu só vou informar para o meu gerenciador de janelas, o I3, que eu quero que a próxima janela abra-se abaixo dessa que nós estamos vendo, dessa branca aqui que nós estamos vendo. Porque eu vou criar um novo frame desta sessão do Emacs. O frame é exatamente isso, uma instância da mesma sessão do Emacs. Para isso, o atalho é até um pouco mais complicado, que eu tenho que fazer o Ctrl X, teclar 5, para entrar no submenu de frames, e depois eu teclo 2. E repare que eu abri uma nova sessão do Emacs, uma nova sessão não, desculpe, uma nova instância do Emacs, com menus e botões, tudo aqui, mas na mesma sessão. Tanto que eu tenho as mesmas informações, qual é o buffer que está carregado aqui, ó, mapa teclas, mapa teclas. Para fechar esse novo frame, que eu acabei de criar, eu utilizaria, eu utilizo, Ctrl X, para iniciar a sequência, submenu 5, que é o submenu dos frames, e para fechar o frame onde está o foco, que é onde está o cursor, eu teclo 0. Exatamente como eu fazia com janelas, só que eu tenho agora esse número 5 na frente, né. E agora eu fechei essa nova instância da mesma sessão do Emacs, eu fechei este frame. Vejam aqui as outras ações que vocês podem realizar com frames. Antes de continuar aqui a mostrar o nosso mapa, eu só quero mostrar que tem uma outra ação que é muito importante ser realizada com buffers. Eventualmente você vai ter que fechar os buffers, você já viu como fecha um frame, como fecha uma janela, mas você ainda não viu como fechar, como matar o frame, ou seja, como descarregar isso da sua memória, né. Então a gente usa o atalho K junto do Ctrl X, é Ctrl X, K. Na verdade você pode chamar a operação de matar o buffer de qualquer buffer, mesmo que não seja aquele que você quer matar. Então vamos fazer, por exemplo, aqui um Ctrl X, K. E repara que eu tenho ali uma sugestão. É apenas uma sugestão padrão. Mapa, teclas, Emacs, porque é o que eu estou trabalhando. Mas se eu der um tab aqui, olha, eu tenho outros buffers que eu posso matar a partir daqui. E o que eu vou matar é buffer list. Então, ó, buffer list, tab para completar, dei Enter, não vi nada e tal, mas se eu fizer agora aqui, ó, Ctrl X B, eu aceitei sem querer o Scratch, vou fazer de novo, Ctrl X B, tab, olha lá, cadê o buffer list? Não apareceu mais. O buffer list foi eliminado. Significa que o arquivo foi eliminado? Poderia, se você não tivesse salvo as suas alterações. Vamos fazer isso, inclusive, ó, Ctrl G para cancelar. Eu vou usar Ctrl X, seta para a esquerda para ir para o buffer anterior, mapa, teclas. O que eu vou fazer aqui, ó, vou lá para cima de novo. Como que eu fiz, ó, Alt, Shift e sinal de menor para ir para o começo do documento. Sinal de maior, vou para o final, né? Enfim, mas eu estou no começo e eu vou fazer aqui, ó, tem mudança. Olha aqui, tá certo? Tem mudança. Se eu sair aqui agora, se eu tentar matar esse buffer, olha o que vai acontecer. Ctrl X K, eu vou dar Enter dessa vez, porque é mapa de teclas mesmo que eu quero matar. E ele pergunta, mapa de teclas foi modificado, mata assim mesmo? Aí você coloca sim ou não. vou colocar não. Aí o que vai acontecer é que a gente vai voltar, vai cancelar aqui a operação. Como assim cancelar? Ó, ainda tem aqui a informação do que, de que o meu buffer foi modificado. O que eu tenho que fazer? Ctrl X, Ctrl S para salvar. Agora Ctrl X K, mata esse cara? Pode matar, de boa. Tá morto e enterrado. Se eu quiser abrir novamente, Ctrl X, Ctrl F, isso é importante, eu não posso simplificar aqui nesse momento. E, mapa, teclas, MX.txt, não entra. Um tab já completou para mim, porque eu já estava no caminho certo. E agora, eu estou com o meu buffer reaberto. Então, esse é o trabalho. Dito isso, eu realmente não quero esgotar aqui todos os atalhos. Eu prefiro que vocês leiam o arquivo que eu estou disponibilizando lá no Codeberg e que experimentem, tá? E experimentem dessa forma, sem fazer alterações no Imex. Beleza, vamos falar um pouco agora sobre edição de texto, nem tanto a parte de navegação, porque eu já comentei, mas sobre os outros recursos de edição. Antes, porém, eu preciso pedir desculpas a você, porque só agora eu percebi que o OBS estava desconfigurado. Então, a parte aqui embaixo dos nossos comandos ficou cortada pela metade. Felizmente, eu sempre falo o que eu estou digitando e o que eu estou lendo. Então, não deve ser um prejuízo muito grande aí para você. Eu espero que você me perdoe, mas eu já corrigi. De qualquer forma, também fica muito difícil de ler por causa da barra de progresso do YouTube, mas a gente vai seguir em frente a si mesmo, ok? Qualquer coisa, é só deixar no comentário. Eu não li a parte tal o que você digitou, e eu faço questão de responder você, tá certo? Beleza, vamos lá. O ponto mais importante aqui para a gente em relação à edição do texto é que a gente está muito acostumado, principalmente quem só trabalha com a interface gráfica, a gente está muito acostumado a atalhos como Ctrl Z para desfazer, Ctrl R para refazer, ou então, Ctrl C para copiar, Ctrl X para recortar, e Ctrl V para colar, e isso faz parte de um outro padrão totalmente diferente de trabalho com a área de transferência, e que não é muito comum no mundo Unix, para falar a verdade, o próprio, o próprio VI tem uma outra forma de fazer a cópia, é a colagem do conteúdo de uma área de transferência, o desfazer também é outra, é outro tipo de atalho, e o Imex também, o Imex trabalha com um sistema, com um padrão dele, esse padrão que a gente conhece do Ctrl C, Ctrl V, também é chamado de padrão CUA, C U A, ok? E até possível você habilitar isso no Imex, mas eu recomendo fortemente que você não faça essa alteração, além de você perder alguns dos atalhos que por padrão fazem parte de sequências importantes de comandos do Imex, você está de novo se entregando ao que você já conhece, e portanto você está adiando o aprendizado de algo novo. Aqui no Imex, você desfaz ações utilizando, olha só, o atalho Ctrl barra de fração, o que é até interessante se você pensar bem, porque são teclas bastante distantes uma da outra e isso evita confusão. Eu vou fazer um exemplo aqui, olha, eu vou digitar, sei lá, teste 1, 2, 3, tá? E vou dar Ctrl e barra de fração. Toda essa minha digitação foi desfeita. Se logo após desfazer uma ação eu teclaro agora Ctrl G e repetir o Ctrl barra de fração, eu refaço o comando que foi desfeito. Se eu fizer novamente isso, eu volto a desfazer o que eu refiz e assim eu continuo desfazendo a partir desse ponto. Então, só para deixar claro, nós temos o Ctrl barra, alternativamente você pode também utilizar o Ctrl X seguido da letra U que é de andu, ou seja, desfazer e o único detalhe é que para refazer você imediatamente após desfazer uma ação você precisa teclar o Ctrl G e em seguida repete o Ctrl barra de fração. E para copiar, recortar e colar a gente usa combinações de tecla Ctrl e Alt com o W no caso de copiar e recortar ou o Y que é o caso de colar. O recortar em sistemas únicos de uma forma geral sempre foi chamado de kill. Você está matando uma parte do texto de alguma forma e está jogando na área de transferência. Quando você executa o comando Alt W M significa Alt só para deixar isso bem claro. M no nosso caso é a tecla Alt Alt W você está copiando Ctrl W você está recortando. O colar que recebe o nome de Yank e para você lembrar faz de conta que o Y é o biquinho de um tubo de cola que está arrastando sobre o papel então é um mnemônico interessante o Yank é o que a gente chama de colar em outros sistemas. Com o Ctrl você cola normalmente. Então vamos fazer aqui eu vou selecionar a palavra copiar eu segurei o Shift e estou movendo o cursor com as setas do teclado e agora eu vou fazer Alt W isso foi uma cópia ok se eu fizer Ctrl Y eu colei aí eu vou colar mais uma vez aqui Ctrl Y novamente aí eu vou selecionar esse último copiar e em vez de usar o Alt W eu vou usar o Ctrl W isso então me fez recortar esse trecho que também está aqui na área de transferência para eu colar quantas vezes eu quiser tá eu vou copiar outra coisa aqui eu vou copiar a palavra Q pode ser Q tá selecionei Alt W para copiar e aí eu vou e colo Ctrl Y a minha última ação aqui então foi qual foi colar foi fazer um Yank e eu tenho uma coisa muito legal aqui no Imax que é o chamado de Pop Yank que me permite circular pelos últimos conteúdos que foram copiados é como se eu tivesse um pequeno gerenciador de área de transferência à minha disposição então ó o último comando será que foi o Yank eu dei um espaço ali será que ele considerou vamos ver Alt Y olha lá mensagem Previous Command was not a Yank então o fato de eu ter teclado espaço já desfez a possibilidade de um Pop Yank então o que que eu vou fazer eu vou apagar esse último kill aqui esse kill do final e vou fazer um Yank Ctrl Y colei se eu fizer se eu fizer agora Alt Y olha lá eu estou circulando pelas coisas que eu copiei antes pelos textos que eu copiei antes então isso é muito legal é muito interessante é um dos recursos que me faz gostar de programas como o Emacs agora tem uma outra forma de você fazer um kill também que é o kill da posição do cursor até o fim da linha isso eu já usava bastante no Nano por exemplo o Nano também tem esse mesmo sistema então se eu fizer aqui no começo da linha Ctrl K eu estou eliminando a linha mas eu não fiz uma deleção da linha na verdade eu recortei eu matei eu dei um kill nessa linha e quando eu faço o Ctrl Y é a linha toda que é colada novamente então é muito simples é só uma questão de se adaptar aos novos atalhos nada de mais e a novidade é claro é esse Pop Yankee que é muito legal para a gente encerrar esse assunto da edição de texto e você pode ver que não tem grandes novidades para você utilizar o Emacs como um editor de texto ou seja você pode sim se forçar por um tempinho a utilizar o Emacs para editar o que você precisar editar até se acostumar com esses atalhos que não são muitos e enfim mas para encerrar esse assunto eu queria mostrar para vocês um recurso que sempre faz muita falta que é a tal da verificação ortográfica aqui no Emacs é muito fácil também fazer verificação ortográfica por exemplo coloquei o cursor sobre a palavra verificar fazendo alt cifrão e aí é shift cifrão ali embaixo verificar está correto eu tenho o retorno visual de que a palavra verificar está escrita corretamente verificar ir por exemplo escrito dessa forma se eu fizer o teste e fizer novamente alt shift o cifrão repara que ficou vermelho tem alguma coisa errada ali e eu tenho opções de verificação que eu habilito como a mensagem que está escrita ali embaixo está me dizendo interrogação para mais opções espaço para deixar como está e o carácter a ser substituído na palavra agora lá em cima que é o mais importante apareceu para mim zero verificar um verificar dois verificais três verifica ir verifica traço ir e serificar essas opções numeradas é que estão à minha disposição para fazer uma troca se eu teclar zero que é a opção verificar olha aqui em cima zero verificar teclando zero olha substituiu para encerrar esse vídeo esse primeiro vídeo o vídeo dos primeiros passos eu só quero chamar a atenção sobre algo que acontece aqui com o IMEX nós vimos aquele grupo de comandos que eram acionados pelo prefixo ctrl x agora existe um outro prefixo que é utilizado para várias outras coisas mas principalmente para efeitos de você chamar uma funcionalidade você executar uma funcionalidade uma função do IMEX esse prefixo alt x que é representado com m de meta x por exemplo ainda na verificação ortográfica seria o prefixo utilizado para chamar aquela rotina que vai fazer a verificação ortográfica não mais de uma palavra mas de todo o nosso buffer eu vou deixar para vocês as experiências com o verificador ortográfico e as suas descobertas aqui nesse nosso mapa tem todas as dicas mas o importante agora é que você se toque disso olha alt x pode chamar rotinas a serem executadas e essas rotinas representam uma infinidade de possibilidades de uso e de funcionalidades do IMEX é tanto que aqui você pode ver que tem outra chamada de rotina aqui com o alt x para trocar o dicionário utilizado para fazer a verificação ortográfica e é assim também em relação aos elementos da interface por exemplo eu não gosto de menu não gosto de barra de ferramentas eu posso desabilitar tudo isso aqui através das rotinas chamadas pelo alt x é claro que essas mudanças não serão permanentes elas só vão valer aqui para minha sessão atual do IMEX mas o objetivo é esse mesmo que você não faça ainda as mudanças permanentes então por exemplo eu quero me livrar do menu ali de cima o que que eu faço ó alt x tool tem um auto completar com tab né bar mode tool bar mode é a rotina que altera que faz a alternância dos modos de exibição ou de ocultamento da minha barra de menu teclando enter aliás eu falei errado eu falei barra de menu e fiz a barra de ferramentas esquece o que eu falei não tem problema eu fiz a barra de ferramentas mas eu poderia fazer a barra de menu o que muda é a palavra menu para tool né vamos fazer aqui também eu também não gosto da barra de ferramentas então dessa vez eu vou tirar o menu mesmo ó menu bar mode ok eu estou alternando a visibilidade da barra de menu e olha não tem mais barra de menu outra coisa que eu não gosto é que ó essa barra de rolagem eu não gosto dela aqui e eu vou fazer então alt x e qual é a opção para a gente tirar isso qual é o modo que a gente tem que chamar ó scroll bar mode beleza então vamos lá alt x eu tirei o foco ali de baixo né para mostrar para vocês mas vamos lá scroll bar mode olha ali inclusive tem auto complete mode dei enter eu alterno a exibição como assim alterna se eu fizer novamente olha eu habilito novamente a barra de rolagem se eu fizer novamente aqui eu estou usando a setinha para cima e para baixo para rolar o histórico né vou habilitar o menu novamente olha lá o menu tá vendo então alt x setinha para cima menu bar mode declei enter e eu desliguei novamente a mesma coisa por exemplo com numeração de linha então eu vou habilitar numeração de linha cadê a opção para isso ó tá aqui na nossa lista cadê ó tá mais para cima ó display line numbers mode ok vamos fazer isso ó display line ó o tab já completou tudo declei enter agora eu tenho numeração de linha né e finalmente só para a gente concluir aqui digamos que eu queira assim o destaque da linha atual da linha onde está o cursor vamos fazer isso também ó alt x hl de highlight né highlight line mode deu o tab já completou declei enter agora eu estou vendo a linha corrente destacada ok e para desligar é só repetir o comando normalmente esses comandos que tem mode executando uma vez a rotina você habilita e executando de novo você desabilita então você faz a alternância do modo tá e tema porque uma das maiores reclamações é o fato de você ter que lidar com o tema claro principalmente para quem estuda a noite é bem complicado então ó alt x load sim olha lá só isso carregar tema já tem alguns temas aqui instalados no emex por padrão no demia né e a gente vai dar um tab quando ele perguntar load custom team né é só dar um tab para ver os nomes eu gosto muito assim desses básicos né do tango dark pronto agora eu tenho um tema escuro tenho barrinha para visualizar onde eu estou tenho numeração de linha o detalhe que quando eu encerrar o emex e iniciar novamente nada disso estará habilitado agora para vocês verem o que dá para fazer e o que nós vamos começar a fazer a partir do próximo vídeo eu vou mudar aqui para um outro espaço de trabalho eu vou para o espaço de trabalho 6 aqui no meu i3wm e eu vou executar o rolf para abrir o emex normalmente emex gui ok essa opção que eu vou utilizar tecle enter ele está carregando as minhas configurações e beleza olha só aqui está o emex na configuração que eu estou utilizando neste momento a minha configuração não está nem completa talvez eu complete junto com vocês mas eu já consigo ter um emex que me dá informações úteis no buffer inicial eu já tenho aqui gerenciamento de projetos eu tenho bookmarks que são arquivos que eu já deixei eu vou abrir aqui por exemplo a configuração do i3wm só para vocês verem um buffer como é que está bonitinho já está com um tema que eu gosto já tem a numeração eu acho que eu não tenho aqui está vendo é a marcação do destaque da linha corrente mas eu já tenho um destaque ali na numeração das linhas então eu não preciso mas eu poderia habilitar também da mesma forma que eu fiz lá alt x aqui está diferente também está vendo que as opções já começam a pipocar quando eu teclo o alt x e aí é só começar a digitar hl hl line mode está vendo agora eu tenho uma marcação de linha não muda nada o que muda é a aparência agora para fazer essa configuração e aí eu vou abrir eu vou lá para o meu buffer inicial mesma coisa ctrl x b olha só eu quero ir para o buffer inicial que agora se chama dashboard e aí vou teclar m para ir para essa área de bookmarks de favoritos cheguei aqui teclei enter essa é a configuração que eu estou usando no momento e também está lá no codeberg para quem quiser dar uma olhada eu só não recomendo utilizar porque eu estou fazendo testes constantes com essas configurações e algo pode vir a dar problema mas de qualquer forma é uma referência para vocês entenderem reparem coisas aqui logo no começo lembra quando eu mostrei para vocês que dava para alternar o modo da barra de menu aqui logo no começo deixa eu só ampliar aqui aqui logo no começo o que eu estou fazendo eu estou justamente executando as rotinas que eu chamei com alt x e eu estou passando um valor para ela menos um no caso para desligar o zero também tem esse papel de desligar algum modo o scroll bar mode tool bar mode tool chip mode e outras tantas coisas que a gente vai habilitando por isso que eu disse que é importante você ir brincando no momento com essas alterações temporárias para você se acostumar com as coisas que você vai ter que encontrar depois para escrever na sua configuração e aí você já vai fazer a sua configuração entendendo para que servem essas rotinas não é legal? bom eu vou deixar vocês aqui com o meu buffer inicial ctrl x setinha para chegar lá olha só que legal utilizando as coisas que nós vimos nesse vídeo e eu quero agradecer a todos pela paciência de aguentar mais de uma hora de vídeo quero pedir novamente que se você curtiu se você está afim de colaborar com o nosso canal que você deixe o seu like ou então o seu dislike se você quiser colaborar mas também não gostou do vídeo não tem problema o comentário também ajuda bastante compartilhar ajuda demais e principalmente a sua inscrição é muito importante também para o nosso canal agora se você quiser contribuir com algo além disso sempre tem a possibilidade de você fazer uma contribuição financeira esporádica através do PicPay do Paypal ou então diretamente pela chave Pix ou de forma regular e mensal fazer aquela contribuição toda especial para a continuidade do nosso trabalho através do Apoia-se ok bom gente eu vou ficando por aqui já estou rouco já estou cansado e a gente se fala no próximo vídeo seja dessa série seja nos demais vídeos abração para todo mundo tchau 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 Obrigado.